Você já experimentou soufflé de frango? Essa receita com certeza vai te surpreender! Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Vamos refogar uma cebola e um tomate em um fio de azeite até murchar. Aí você vai acrescentar 500 gramas de peito de frango, salsinha, cebolinha e sal e pimenta a gosto. É só refogar por dois minutinhos e tá pronto. Para o molho branco, é uma colher de sopa de manteiga e uma de farinha de trigo. Deixa ali cozinhar por um minutinho e agora vai acrescentando aos poucos duas xícaras de leite. O leite tá frio, tá bom? Esse molho branco, ele fica um pouco mais ralinho do que o normal, tá? Aí você vai temperar com sal e pimenta do reino. Assim que ele engrossou um pouquinho, você coloca no frango com três gemas. É só misturar e reservar. As três claras você vai bater em neve, um ponto bem firme assim, tá? E aí você vai acrescentar aos poucos nesse frango cremoso, gente. Olha que legal. Aí é só levar para um refratário. Cobre com queijo, mussarela e eu coloquei uma salsinha também por cima. Vou levar ao forno pré-aquecido 180 graus por 35, 40 minutos, gente. Olha que delícia. Fica suculento. Gostou? Deixa o coração aí me segue. Um beijo da Gi. Tchau, tchau.